Minha base está no seu atalho! É o Arca que está... O Arca está jogando trio com esses caras? Eu vou xingar o Arca lá. Vou xingar o Arca. Filha da puta, velho. Para de jogar trio com esse retardado de atas moleque ruim do caralho burro horrível. Caralho, cara. Filha da puta. Para de jogar com esse cara, cara. O cara é o Lenda 5, Arca. Claro que você vai ficar no Mítico 5 jogando com o Lenda 5, Arca. Joga o CLL na parede. Porra. Vai jogar com esse idiota, velho.